Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Trincaferra Macabu RJ Nesse vídeo irei falar sobre a pododematite ou cálora nos pés dos pássaros É como tratar e o que causa e como evitar, tá? Então é isso daí, antes de mais nada eu peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Deixem o seu like, se inscrevam aí no botão vermelho Toquem no sininho de notificações para estar recebendo sempre vídeos novos em primeira mão Então é isso daí, vamos para o vídeo A pododematite, né pessoal, é uma inflamação no meio do pé do pássaro Que também pode acometer os dedos ali No caso da pododematite em aves, é uma dematite de contato, né? Ou seja, o uso aí de polheiros inadequados é um dos principais causadores, tá? O tratamento, né pessoal, é feito através de uma pomada antibiótica e cicatrizante Aplicando todos os dias no pé da ave É, como a pododematite ou calo é comum, né pessoal, ocorrer aí no meio do pé do pássaro É, essa região aí você tem que evitar que ela entre em contato aí com o puleiro Para evitar o contato, né? E a cura ser mais rápida aí Uma dica boa aí para vocês é juntar dois puleiros Pois a parte da, pois a parte do meio, né, do pé É, fica livre, né? E evita aí a frição no puleiro aí, na hora que ele for pousar Manter sempre, pessoal, uma boa higiene é fundamental para ter sucesso no tratamento Porque a pododematite, ela pode ser também, assim, por causa do contato com o puleiro Ou pode ser também por bactérias aí, antifungos e tal Então é sempre bom manter uma boa higiene aí dos puleiros e da sua gaiola É, para evitar, né pessoal, o escala, a pododematite É importante aí que vocês utilizem nas gaiolas Puleiros aí macios ou naturais de diferentes espessuras Então pessoal, eu escrevi aqui umas coisas importantes Para não esquecer de falar para vocês Agora eu vou falar normal mesmo com as minhas palavras Então pessoal, agora aqui eu tenho esses puleiros aqui Que eu botei como exemplo aqui para vocês Vocês podem ver, isso aqui é um puleiro de árvore com casca e tudo É aí muito importante aí que protege, né, a pata do pássaro A casca do galho, ele não deixa o puleiro ficar liso Tá vendo esses daqui, ó? São umas porosas, hein? Então isso daqui evita, né, o calo no pé do pássaro Você pode ver que são de diferentes espessuras Um mais fino, um mais grosso Para o pássaro ter aquele Que ele abrir e fechar da pata ao pousar, tá? E tem pessoal, esses daqui também que são frisados Ó, tem esse mais fino, eu tenho esse mais grosso É... Apesar de ser assim, frisado Para um pássaro que tem já problema de pododematite O calo aí no pé, esse puleiro não é ideal Por quê? Apesar dele ser frisado, as pontas de contato, onde ele tem um contato aqui Continua sendo liso, pessoal, entendeu? Então é muito importante aí que você não utilize puleiros lisos Utilize puleiro aí de galho de árvore Que a casca é porosa Ele tem a melhor fixação e não fica fazendo... derrapando, entendeu? Então o que causa o calo é essa frição dele pousar, entendeu? Se o puleiro for liso, ele pousa e faz isso aqui, ó Então isso aí vai causando o calo E o calo normalmente é no meio da pata do pássaro Eu já estava explicando aqui No meio aqui, ó Tem os dedos, né? E tem um para trás Aí é no meizinho Acho que fala coxinha e plantar Que é onde ele pousa, assim No meio Porque é onde o contato, né? Acontece com o puleiro Uma dica legal é vocês pegarem dois puleiros assim, ó Juntar dois puleiros Amarra um negocinho aqui Amarra um negocinho aqui e coloca Pessoal, eu tive uma experiência com isso daí Um tempo atrás Com a firma de trinca-ferro Eu só consegui curar o pé dela Depois que eu fiz esse negócio aqui Com os dois puleiros juntos Porque esse coxinho da pata Fica no meio aqui dessa vala aqui, ó Entendeu? Como o puleiro é natural Ele vai ter melhor fixação E esse coxinho, o meio da pata Vai ficar aqui no meio dessa valinha aqui, ó E não vai ter a frição com o puleiro, entendeu? Vai ficar suspenso Então isso daí vai... Vai ajudar muito aí na cicatrização E na melhora, tá? E evitando, né? Que a inflamação volte Ou continue aí Irritando o local ali sensível Tá ok? Então, pessoal Esse foi mais um vídeo aqui no canal Deixa o seu gostei, né? No vídeo Compartilha com os amigos Compartilha no grupo do WhatsApp Do Facebook E é isso daí, pessoal Tamo junto Um abraço E valeu! Tchau! 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 Tchau!